Música O presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, professor Alberto, usou a tribuna durante a 12ª reunião ordinária para fazer um convite aos vereadores e moradores de Campinas. Nós teremos no próximo dia 21 de março, agora, quarta-feira, às 16h, na sala Silvia Pascoal, aqui da Câmara Municipal de Campinas, uma palestra do Giovanni Machado e do João Paulo Miranda. Eles estarão aqui para falar sobre a transformação digital e a quarta revolução industrial, desafios e oportunidades para Campinas e Brasil, impactos da nova sociedade de informação. Ele contou que essa será a primeira de uma série de palestras convocadas pela comissão. Quero aqui agradecer publicamente o vereador Carmo Luiz, que sugestionou que nós, como Comissão de Ciência e Tecnologia, fizéssemos contato, então, com a Unicamp, com outros centros de excelência de tecnologia, especialmente o Sirius, para que estreitássemos um relacionamento e trouxéssemos palestrantes nessa casa para falar sobre essas novas tecnologias. E, como presidente dessa comissão, nós estamos, então, nos organizando. O presidente ressaltou a importância do assunto proposto. E o tema é um tema riquíssimo, um tema muitíssimo relevante, importante. Transformação digital e a quarta revolução industrial. Um tema muito bacana, muito importante. E você está convidado, então, para participar da nossa comissão, os assuntos, desafios e oportunidades para Campinas, para o nosso país, e os impactos da nova sociedade da informação. Obrigado. Obrigado.